para os leilões da Estância Bahia com transmissão do Terra Viva. É com você, Vonei Domingos. Boa tarde. Forte abraço, Tavinho, e a todos que nos acompanham. A partir de agora, vamos com as informações da agenda de leilões Estância Bahia. E eu começo destacando o leilão que nós vamos realizar na tarde desta quinta-feira, 17 horas, sempre pelo horário de Brasília. Leilão Estância Bahia Corte, com a venda de animais aqui nas principais praças pecuárias de Mato Grosso. Leilão que terá transmissão no aplicativo EBL Web. Portanto, meus amigos, hoje é dia de bons negócios. É dia de leilão Estância Bahia Corte no aplicativo EBL Web. Próximo sábado, 10 horas da manhã, tem um leilão Nortão de Mato Grosso. Vamos vender animais do Médio e Norte de Mato Grosso. E no domingo, a partir das 14 horas, domingo, a partir das 14 horas, tem o leilão da Agropecuária Água Preta e seus convidados à Água Preta Agropecuária, que vem realizando um trabalho onde os seus animais, em cada final de estação, apresentam índices de rendimento acima da média. O rebanho da Água Preta Agropecuária possui um alto grau no melhoramento genético. Muita precocidade. Conta com avaliação de carcaça por ultrassonografia, mensuração de conversão alimentar e outras tecnologias. Em abate técnico realizado em Nova Xavantina, os animais da Água Preta Agropecuária tiveram excelentes índices de classificação. Média de peso vivo, 541 quilos. Rendimento de carcaça quente, 57,06%. Mínimo e máximo PCQ, entre 275 quilos e 340 quilos. Média de peso de carcaça, 20,58 arrobas. Foram abatidos 170 animais com idade entre 19 e 22 meses. Participar das etapas dos abates técnicos é a oportunidade de avaliar na prática o potencial dos animais. E são animais com esse potencial que a Água Preta disponibiliza no próximo domingo, 14 horas. Esse trabalho que é referência lá no município de São Félix do Araguaia, no Vale do Araguaia, Mato Grossense. Animais dessa qualidade como este que está na tela. Este aí, por exemplo, é o lote K01. Lote K01. 80 garrotes Nelore neste lote com o peso de 251 quilos. Realmente, uma oferta extraordinária. É um trabalho competente, sempre apurando animais de altíssimo nível, animais de alto potencial genético. Além dos animais da Água Preta agropecuária, também temos os convidados participantes. O rancho Sepete Araju, lá de Água Boa, presença marcada aí no leilão do próximo domingo, com a oferta de 191 machos e 105 fêmeas, totalizando 296 animais do rancho Sepete Araju, que vamos vender no próximo domingo. Aí na tela, como exemplo, é o lote 01, com 71 bezerros Nelore e o peso de 239 quilos. Portanto, meus amigos, este é o convite para o leilão que acontece domingo, 14 horas, sempre pelo horário de Brasília. E atenção, Brasil, porque vem aí o Mega Leilão da Estância Bahia, edição Água Boa, que será realizado no dia 17 de abril. Mega Leilão 10.021 da Estância Bahia. O maior leilão da pecuária mundial. Pioneiríssimo em inovação. Credibilidade e confiança. Compromisso com os melhores criatórios. A maior oferta de animais de genética superior, destacando a qualidade do rebanho brasileiro. Quantidade e qualidade a serviço da pecuária brasileira. É mega, é virtual, é Estância Bahia Leilões. Olá, amigos do Brasil, está chegando o Mega Leilão 10.021 da Estância Bahia. Estância Bahia, 30 anos, 30 anos de história, Mega Leilão 10.021. Dia 17 de abril, imperdível. E mais uma vez, quero convidar os amigos, principalmente do Vale do Araguaia, Mato Grossense, que as inscrições dos animais para o Mega Leilão da Estância Bahia já estão abertas. Venha participar do maior leilão da pecuária mundial. Próximo domingo, 10 horas da manhã, nós vamos para o grande estado de Rondônia. Isso mesmo, hein? Lá nós contamos com a parceria comercial de Marcos Jutz, nosso escritório lá em Cacoal. E vem aí mais uma edição dos leilões Criadores de Rondônia. Rondônia tem a cada ano um cenário inovador no setor agropecuário. O rebanho está em constante crescimento. A implantação de sistemas integrados, lavoura pecuária e, sobretudo, a utilização de genética e novas tecnologias fizeram de Rondônia um grande estado produtor, oferecendo animais com melhor qualidade e contribuindo com maiores rendimentos, atendendo às exigências de mercado. Dessa maneira, focando em fazer um trabalho para atender, de melhor maneira, a solicitação dos frigoríficos. Não são dos frigoríficos, mas do mercado internacional, que é muito exigente hoje. E a Rondônia acompanha isso, mostrando nos leilões de genética, adquirindo animais de ponta, nos trabalhos de ATF, fazendo trabalho também com semi de animais de ponta. Então, realmente, isso vem fazendo muita diferença na qualidade do rebanho do estado de Rondônia. Próximo domingo, tem mais uma edição dos leilões Criadores de Rondônia. Entre os convidados, está a fazenda Canaã, do produtor Paulo Marcelino da Silva. Então, esses bezerros estão aí, à venda pela Estância Bahia. Uma bezerrada sadia, bezerrada nova, média de nove meses. Fio daquele touro que veio da Elge, Mato Grosso do Sul, né? Foi adquirido através da Estância Bahia. E está aí a produção. Será uma oferta especial de bezerros e reprodutores P.O. Então, eu acredito que quem quer mexer, vender seu produto, é só entregar na Estância Bahia, que está em boas mãos. Todo o empenho, o trabalho, a visão, como negociar, como vender. Tanto é bom para o comprador, como para o vendedor. Leilão Criadores de Rondônia. Domingo, 28 de março, às 10 horas da manhã, com transmissão do canal Terra Viva. Parceria Comercial Marcos Júdice. Muito bem, aí nós tivemos a participação do companheiro Paulo Marcelino da Silva, lá de Alta Floresta do Oeste, na Fazenda Canaã, vendendo no próximo domingo, no leilão, Criadores de Rondônia, a partir das 10 horas da manhã. E a nossa agenda de leilões não para, porque agora nós vamos sair de Rondônia e vamos para o Estado do Pará, porque no próximo sábado tem leilão Criadores Sul do Pará, com mais de 2 mil animais. O Estado do Pará possui o maior rebanho bovino da região norte do país. O setor passa por um momento de reconhecimento no cenário pecuário, em função do aumento da produtividade e, principalmente, da qualidade dos animais. Entre os pontos favoráveis pelo crescimento do rebanho paraense, destacam-se as condições do clima, as boas áreas de pastagens e os investimentos em genética. Amigos do Pará, que alegria estarmos com vocês. É, Estância Bahia, agora com escritório em Xinguara, para melhor servir os amigos de todo o Estado do Pará. Para você, amigo investidor, que precisa comprar animais de qualidade, que precisa de transparência, negócios auditáveis, negócios claros, negócios sem meias palavras. Nós temos que, cada dia, fazer melhor o nosso papel, o nosso trabalho. E o que nos inspira é realmente sermos uma empresa de referência. Uma empresa de referência na seriedade, na filmagem, na pesagem, na entrega daquilo que você comprou, daquilo que você confiou. No dia 27 de março, às 13 horas, a Estância Bahia realiza o leilão Criadores Sul do Pará com 1.500 animais. Uma oferta qualificada, animais de alto padrão, preparados para oferecer o melhor retorno em produtividade. Confie na gente, estaremos aí para fazer sempre o melhor. E muito obrigado pela confiança de todos vocês. Estância Bahia. Onde tem pecuária, tem Estância Bahia. Para maiores informações da agenda de leilões Estância Bahia, só você ligar no 65, é o código de área 21216700. Onde tem pecuária, tem Estância Bahia Leilões. Obrigado, Voneia, amigos da Estância Bahia.